Paz Mental A medida que a consciência foi sendo despertada pelo Espírito Santo, você pôde compreender melhor a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, sua miséria, e agora o vê com repulsa. Sente que o pecado separou você de Deus, que está cativo do poder do mal. Quanto mais luta para se livrar dele, tanto mais você reconhece sua impotência. Seus motivos são impuros. Impuro é o coração. Vê que sua vida tem sido repleta de egoísmo e pecado. E por isso deseja conseguir o perdão, a pureza, a liberdade. O que pode fazer para alcançar a harmonia com Deus e semelhança com Ele? Paz é o que você precisa. Perdão, paz e amor celeste em seu coração. O dinheiro não pode comprá-los. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-los. Mas Deus oferece paz a você com um dom de graça. Ela já lhe pertence. Basta que estenda a mão. Diz o Senhor. Eu vos darei um coração novo e porei dentro em vós um espírito novo. Você confessou seus pecados e os renunciou de coração. Resolveu entregar-se a Deus? Vá, pois, a Ele e peça-lhe que lave seus pecados e dê a você um coração novo. Acredite, então, que Ele o fará, porque assim prometeu. Essa é a lição que Jesus ensinou quando esteve na terra. Devemos crer que iremos receber o dom que Deus nos promete e Ele será nosso. Jesus curava as enfermidades das pessoas quando tinham fé em seu poder. Ajudava as pessoas nas coisas que viam, inspirando-lhes confiança nele quanto as coisas que não podiam ver, levando-as a crer em seu poder de perdoar pecados. Foi o que disse claramente ao curar o paralítico. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. O mesmo diz também o evangelista João, falando dos milagres de Cristo. Mas estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dEle. Do singelo relato bíblico que mostra como Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa sobre a maneira em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre e enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus ordenou-lhe, levante-se, tome a sua cama e vá. O doente poderia ter dito, Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não. Creio na palavra de Cristo. Creio que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu sob a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava curado. Da mesma forma, você é um pecador. Não pode espiar seus pecados do passado, nem pode mudar o coração e se tornar santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por você, mediante Cristo. Você crê nessa promessa, confessa os pecados e se entrega a Deus, quer servi-lo. Tão logo toma-se a decisão, Deus cumpre sua palavra para com você. Se crê na promessa, crê que está perdoado e purificado, Deus lhe dá o que está faltando. Você é curado do mesmo modo como Cristo deu ao paralítico poder para caminhar quando creu que estava curado. Não espere até que sinta que está curado, mas diga, creio, assim é, não porque o esteja sentindo, mas porque Deus o prometeu. Jesus diz, quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo será dado a vocês. Essa promessa tem uma condição, que oremos conforme a vontade de Deus. Mas, é vontade de Deus nos purificar do pecado, tornar-nos seus filhos, e nos dar o poder de viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que iremos recebê-las, e agradecer a Deus por tê-las recebido. É nosso privilégio chegar até Jesus, ser purificados, e apresentar-nos perante a lei, sem culpa nem remorso. Agora, já não há nenhuma condenação, para os que estão unidos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daqui em diante, você não pertence a si mesmo. Foi comprado por preço, porque vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los. não foi uma coisa que perde o valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Pelo simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou no seu coração uma nova vida. Agora você é uma criança nascida na família de Deus, e Ele o ama como ama seu próprio filho. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás. Não o evite, mas diga todos os dias, pertenço a Cristo, a Ele me entreguei. Peça-lhe que dê a você seu Espírito e o guarde por sua graça. Do mesmo modo como você se tornou filho de Deus, entregando-se a Ele e crendo nele, assim também deve nele viver. Diz o apóstolo, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Alguns acham que precisam submeter-se a uma prova e demonstrar primeiro ao Senhor que estão transformados antes de poder pedir Sua bênção. Mas podem pedir a bênção de Deus agora mesmo? Necessitam de Sua graça, do Espírito de Cristo que os ajude nas fraquezas. Do contrário, não poderão resistir ao mal? Jesus deseja que nos cheguemos a Ele tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade e nos lançar arrependidos aos Seus pés. Ele tem prazer em nos estreitar em Seus braços de amor, curar nossas feridas, purificar-nos de toda impureza. É aqui que milhares erram. Não creem que Jesus lhes perdoa pessoalmente, de maneira individual. Não pegam a Deus em Sua palavra. É privilégio de todos os que cumprem as condições saberem por si mesmos que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Abandone a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a você. As promessas são para todo transgressor arrependido. Força e graça foram providas por meio de Cristo, sendo levadas pelos anjos ministradores a todo aquele que crê. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus que por Ele morreu. Cristo está desejoso de tirar-lhe as vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir-lhe os trajes brancos da justiça. Ele lhes ordena viver e não morrer. Deus não trata conosco da mesma maneira como os seres humanos tratam uns aos outros. os pensamentos do Senhor são de misericórdia, amor, eterna compaixão. Diz Ele que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem seus maus pensamentos. Voltem para o Eterno, o nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Eterno. Portanto, parem de pecar e vivam! Satanás está pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Deseja arrebatar do coração toda a centelha de esperança e todo o raio de luz, mas você não deve permitir lhe fazer isso. Não dê ouvidos ao tentador, mas diga. Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um amoroso Pai Celeste. Embora eu tenha abusado de seu amor e desprezado as bênçãos que me deu, vou me levantar, procurar meu Pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Aceite-me como um dos seus trabalhadores. A parábola diz como será recebido o transviado. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu, o abraçou e o beijou. mesmo essa parábola terna e comovedora não consegue descrever a infinita compaixão do Pai Celestial. O Senhor declara por seu profeta com amor eterno te amei, portanto com benignidade te atraí. Enquanto o pecador está ainda distante da casa paterna, esbanjando seus bens em terra estranha, o coração do Pai anela por ele. E cada desejo de voltar a Deus despertado na alma não é senão a terna insistência de seu espírito solicitando, suplicando, atraindo o extraviado para o amante coração patela. Mesmo tendo perante você as ricas promessas da Bíblia, ainda é capaz de duvidar. Você pode supor que quando o pobre pecador quer voltar e abandonar seus pecados, o Senhor o vai impedir severamente de prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós tais pensamentos, nada poderia ser mais prejudicial a uma pessoa do que ter um conceito assim do Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador e deu-se a si mesmo na pessoa de Cristo a fim de que todos os que quisessem pudessem ser salvos e assim desfrutar a bem-aventurança eterna no reino da glória. Que linguagem mais convincente ou mais terna poderia ter sido empregada do que essa que ele escolheu para exprimir seu amor para conosco? Diz ele, será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? mas ainda que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês. Olhe para cima, você que duvida e tem medo, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. agradeça a Deus o dom de seu filho amado e ore para que ele não tenha para você morrido em vão. O Espírito convida hoje, venha Jesus de todo seu coração e poderá reclamar sua bênção. Ao ler as promessas, lembre-se de que são a expressão de amor e misericórdia indescritíveis. O grande coração de amor infinito inclina-se para o pecador com ilimitada compaixão. Pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Sim, tão somente creia que Deus deseja ajudá-lo. Ele quer restaurar no homem sua imagem moral. À medida que você se aproxima dele em arrepentimento, e confissão, ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. e aí e aí e aí e aí Música Música